Fala aí pessoal, aqui é o Matheus e estamos com mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a diminuir o tamanho do vídeo com o Windows Live Movie Maker, que é para a versão do Windows 7. Eu vou diminuir esse vídeo, além de ele não ser muito grande, mas quando o vídeo que é de 1 ou 2 GB, por exemplo, ele vai ficar em 500 MB. Então ele fica bem menor. Então vamos lá, vamos abrir o Movie Maker. Beleza, abriu. Seleciona o vídeo, no caso desse aqui, e arrasta aqui dentro. Depois vai nessa setinha aqui do lado de início, e vai em salvar filme. Aqui vai estar recomendável para este projeto. Você vai ir e clicar aqui. Coloca o nome do vídeo que você quer, depois que o vídeo estiver pronto. E dá um salvar. Agora eu vou pausar. Para quando estiver quase pronto, eu volto. Voltei galera, aqui está quase terminando. 99% O processo está em 99%. Beleza, terminou. Agora aqui, você vai em abrir pasta, para ver qual pasta que ficou salvo o vídeo. Mas geralmente fica aqui, olha. Florida. Florida. Aí. Ficou salvo, tudo certinho. Agora você pode vir aqui. Desejo salvar alterações do meu filme, sim. Meu filme 2. Beleza. Salvou o filme. O filme está bem menor. Então é isso galera. Valeu. Espero que tenha gostado. Se gostei, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei. Então é isso. Coloca nos favoritos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.